O que é o Senhor? 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 O sábio é sítio e o santo, unindo teu roupas na minha irmã. Tu és minha vida, outro Deus amado. Tu és minha estrada, a minha verdade. E tua palavra, és a minha lei. E a minha irmã, no que seres, já não sentirei. Pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Crie em ti, Senhor, rindo-te na minha. Fim eterno e santo, homem como nós. Tu podestes por amor, que tens paz em nós. Fim eterno e santo, um dia eu vencer, tu retornarás. Tu és minha força, outro Deus amado. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada dessa vida nos separarás. Em corações seguras, minha vida guardarás. Eu não terei igual, tu me livrarás. 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 Aí. Terei igual, tu me livrarás. Terei igual, tu me livrarás. Eu não terei igual, tu me livrarás. Em tua palavra eu caminharei Enquanto eu me vejo as perguntas por que seis Já nos entendi em meu Pois estás aqui Tu estás no meio de nós Vem em Ti, Senhor Vindo de Maria Vem refletir e santo Vem como nós Tu por este amor Vem estar em nós Unidade divina Vem refletir e cumprir o Pai E no dia eu vencer Tu me tornará a paz E abrirás o reino do céu Tu és minha força Como Deus não dá Tu és minha paz Minha liberdade Nada dessa vida Nos separará Tudo bem No dia eu vencer ESO O Criador O Criador Então É isso No dia eu vencer